Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan e você está no canal DHTUTO. Estou aqui hoje para trazer a vocês mais um vídeo aqui no canal. Desta vez de como alterar o buscador padrão do novo Microsoft Edge em seu computador. Você vai abrir o navegador em seu PC. Agora você vai clicar sobre os três pontos no seu canto superior direito ao lado da sua foto de perfil. E vem até configurações. Sobre configurações, você vai vir até privacidade e serviços. Agora você vai descer até você encontrar a opção serviços e você vai clicar sobre barra de serviços. Em mecanismo de pesquisa usado na barra de endereços, a gente vai alterar do BIG para o Google. E vamos alterar também a pesquisa em novas guias. Por padrão, vem como caixa de pesquisa. Você vai tirar de caixa de pesquisa recomendado e vai colocar como barra de endereços. Agora você vai gerenciar também o seu mecanismo de pesquisa. Você vai clicar sobre esta seta e agora você vai remover todos os outros a não ser o Chrome dessa lista. Você vai clicar sobre esses três pontos e vai vir até remover. Após ter feito em seu computador a remoção e também as alterações, fique o seu navegador e inicie ele outra vez em seu computador. A partir de agora, todas as suas pesquisas serão feitas em outro mecanismo que você selecionou. Bom pessoal, então a dica de hoje foi essa. Eu espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal e que esse vídeo tenha ajudado vocês. E se você é novo no canal e chegou no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal aí para continuar acompanhando mais vídeos e dicas como essa. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo também o seu gostei. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo vídeo.